Tem gente que até deseja o que é teu, e sabe, faz obra de feitiçaria pra tu desocupar o teu lugar. Faz obra de feitiçaria, é pra você perecer aí onde você está, porém Deus manda dizer assim, tem alguém amaldiçoando de longe, pensando que você será completamente quebrado, despedaçado, porém Deus manda dizer que ele já abençoou e ninguém vai conseguir despedaçar aquilo que o Senhor tem solidificado neste lugar. Eu vejo uma aliança, sabe, uma aliança sendo blindada. Deus manda dizer assim, tem obra de feitiçaria, tem obra de magia negra, tem cantamento, voodoo, sendo lançado. Tem gente que não sabe mais o que fazer, tem gente que já pagou caro. Eu vejo alguém pagando caro, usando um objeto pessoal, sabe, não sei se um relógio, não sei se um celular, não sei, mas eu vejo alguém usando um objeto pessoal e dizendo assim, se eu lhe der isso, o que é que você pode fazer lá? Qual é a maldição que você pode lançar? O que é que você me garante? Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa, podem pagar caro contra a tua vida. O maior preço já foi pago, sangue de Jesus derramado sobre você e a tua família. Você tá entendendo? Podem até lançar palavra contrária neste lugar. Enviar demônios pra te atormentar dentro de casa, mas Deus manda dizer que da porta pra fora irá ficar. Não entra porque a tua casa tá blindada. O teu lar tá blindado. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que onde o inimigo tá planejando colocar a mão, ele será completamente envergonhado. Tem alguém aí que teve um sonho. Você sonhou. Deus te mostrou em sonho. O ataque do inimigo contra a tua família. O ataque do inimigo contra a tua casa. E você acordou e disse, Meu Deus, esse sonho não foi natural, não. Isso daqui não foi coisa da minha cabeça, não. Tem alguma coisa acontecendo. Tem. Mas Deus manda dizer pra você. Ei, é mais um testemunho pra contar. Porque a obra de encantamento foi quebrada. Alguém perdeu o dinheiro que investiu contra a tua casa. Porque tentando te amaldiçoar, Deus já abençoou. Ei, tem alguém que sonhou e disse, Deus, alguém me enfeitiçaria. Eu pensaria magia negra contra a minha vida preparou. Mas Deus manda dizer que o sangue de Jesus todo mal já quebrou. Toda maldição já despedaçou. Abençoado já está. E Deus manda dizer assim pra você. Não te preocupa, não. Porque até anjos estão acampados na porta da tua casa. Porque demônios receberam encomenda. Pra entrar, trazer confusão e contenda dentro do teu lar. Porém, Deus manda dizer, tem anjos com espada desembanhada de fogo. Você está entendendo? Na porta da tua casa. E nenhum mal entrará. Deus manda dizer assim pra você. Quem investiu contra a tua vida perdeu dinheiro e perdeu tempo. Porque não dá pra amaldiçoar quem Deus já abençoou. Deus manda dizer assim pra você. O inimigo não manda dentro do teu lar. A última palavra que ainda é o Senhor. E Deus manda dizer que a maldição foi transformada em bênção. Você crê? Declara aí. Essa palavra é pra mim.